Pessoal, vamos falar sobre o carnaval que parece que vai ter o normal aqui no Rio, pelo que o pessoal está falando. Essa notícia foi sugerida por Mestre Ari, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, aquela confusão danada do carnaval, como a gente explicou lá no início, o prefeito aqui do Rio falou que ia ter carnaval, não vai ter carnaval com certeza, não sei o que é lá, aí depois mudou de ideia e falou, não, não, vai ter o carnaval da Sapucaí, mas não vai ter o carnaval na rua. Aí depois mudou de ideia de novo, não vai ter o carnaval da Sapucaí também, vai ser lá para abril, não sei o que é lá, jogou o carnaval lá para frente, no feriado de Tiradentes, ou sei lá quando que vai ser esse negócio. Ou seja, fez uma bagunça danada com isso daí. Agora, o que está acontecendo neste momento? O que o pessoal está percebendo é que aqui no Rio já está tendo um monte de bloco, já está tendo bloco aqui no Rio. É normal, em janeiro geralmente já tem um monte de bloco por aqui, o pessoal está fazendo mesmo. A maior parte agora está sendo em blocos em clubes fechados. Por quê? Porque como bloco de rua a prefeitura proibiu, o pessoal está fazendo em clube fechado. Em clube fechado, em tese, é permitido, não está proibido pelas regras da prefeitura. Então, está acontecendo direto por aí já os carnavais de rua aqui no Rio de Janeiro, só que em local fechado. E aí, lógico, tem ingresso, tem que pagar, ou seja, virou de novo um carnaval exclusivo, um carnaval pra rico, e tirou o povão da jogada. Realmente, a prefeitura só ajudando o povo mesmo. Agora, o fato é o seguinte, o que o pessoal está falando aqui é que o mais provável é que haja sim carnaval de rua ao longo de fevereiro e até no carnaval em si. E eu acho que vai ser isso mesmo. Como eu falei pra vocês, eu falei desde o início, olha só, essa onda da Covid e da Omicron, ela é rápida, tá? Quer ver o negócio? Olha só, aqui no Brasil ela está subindo ainda. Ainda deve subir por alguns dias, tá? Porque, quer ver, se você pegar aqui, Estados Unidos, ela começou a subir lá em 15 de dezembro. Ela fez o pico em 14 de janeiro. Então, ou seja, é um mês subindo, e a partir daí caiu bastante. E, se você pegar o Reino Unido, é mais ou menos a mesma coisa. Ela começou em 10 de dezembro, fez o pico lá no início de janeiro, então, mais ou menos um mês também subindo, e depois começou a cair bastante. Aqui no Brasil, ela começou em 2 de janeiro, então, imagina-se que em 2 de fevereiro... É uma estimativa isso, tá, gente? Isso não é científico, não. Eu reconheço que não é científico. Eu estou pegando só como exemplo os outros países. Em início de fevereiro, ela deve atingir o pico, então, ainda vai crescer mais alguns poucos dias agora, e deve começar a cair em seguida, justamente porque, como a Ômicron é tão transmissível, ela sobe rápido, mas cai rápido também, né? E, ou seja, a gente ainda tem o mês de fevereiro inteiro, porque o carnaval é no dia 28 de fevereiro, ou seja, no último dia de fevereiro, é com o início de março. Então, a gente tem o mês de fevereiro inteiro para ela cair para um nível razoável. É lógico que chegando perto, com um número de casos pequeno, e, veja, embora tenha gerado, sim, alguma superlotação de hospital e coisa e tal, de fato, aumentou, né? Porque, veja, é aquele negócio, é uma doença, né? Se você... É mais leve do que o normal, é mais leve do que o normal, mas, ainda assim, algumas pessoas acabam internadas e coisa e tal. Mas, não é aquela coisa terrível que aconteceu lá nas ondas passadas. Então, isso aqui é aquele negócio que está uma coisa tranquila, não está... Aumentou a ocupação hospitalar, mas, como eu disse, a tendência é que a gente já comece, nos próximos dias, a ver uma queda nesses números. Não vai ser imediatamente amanhã ou depois de amanhã, mas, daqui a alguns dias, já deve começar a cair esses números e voltar para números razoáveis. E, aí, a tendência também, do pessoal que está leito hospitalar, esse tipo de coisa, a tendência é também diminuir, né? Ou seja, quando chegar na época do carnaval mesmo, vai estar a seguinte situação. Não vai ter mais lógica nenhuma ter proibição. Por quê? Porque já vai estar com um número baixo de casos. O número de mortes não aumentou significativamente. Aumentou um pouquinho também, é verdade. Vamos dar uma olhada aqui. Teve um aumento, sim, mas repara que muito menos do que você tinha há bem pouco tempo atrás, né? E a gente já está chegando no pico aqui, ou seja, é verdade também que o pico das mortes é um pouco defasado do pico do contágio, né? Porque, tipicamente, a pessoa pega a doença, leva um tempo até ela vir a falecer e coisa e tal, ela tem um desenvolvimento. Então, tem algum aumento de deplorabilidade, mas é muito menor do que o que você viu antes nos outros casos. E com a contaminação também diminuindo a partir daqui, a tendência é isso de se normalizar. Então, a expectativa é que vai chegar a final de fevereiro e o pessoal vai poder fazer o carnaval de rua. É isso que estão todos os blocos aqui do Rio com essa perspectiva. Ninguém fala nada, porque sabe que se falar agora, o pessoal vai falar, não, mas a gente está no meio da pandemia e tem um monte de gente contaminada e o número de mortes subiu e não sei o que lá, vão falar esse monte de coisa porque é este momento, mas é uma coisa rápida, isso deve passar e a gente deve ter a possibilidade do carnaval. Bom, é aquilo que eu falo para vocês, eu não gosto de carnaval, eu não curto carnaval, aliás, eu preferia, eu achei ótimos os anos que não teve carnaval porque eu podia sair muito mais tranquilo aqui em 2021, muito mais tranquilo de sair aqui no Rio, não ficava tudo engarrafado, rua trancada porque tem bloco, essas coisas, mas a verdade é que ninguém aguenta mais essa doença, tomara que tenha carnaval sim. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. tchau, tchau, tchau.